Agora vamos até o velório, é o final de tudo isso aí. Mãe perde filho, mulher perde marido, filho perde pai. É o final no cemitério. Daqui a mais uns 15 dias as coisas vão se acalmando, e ele que perdeu a vida. A história é essa, mostra a realidade. Olha, a Barreto já me encontra aqui no cemitério Colina da Saudade, vou deixar bem claro. A família já pediu, não quer imagens, é o momento deles, a gente tem que respeitar, né Barreto? Mas eu estou ao lado aqui de duas pessoas que conheciam muito bem o doutor Ademir. Primeiro eu vou conversar com a doutora Teonice, que é delegada também, e conhecia muito bem o doutor Ademir. Então, Teonice, você estava até conversando aqui em off, a pergunta é, por que e como o doutor Ademir? Exatamente, doutor Ademir, um profissional comprometido, ético, legalista, porque não há o que se falar, nem uma desculpa esfarrapada do tipo, não. Ele praticou algum abuso, né, e o meliante resolveu se vingar. De doutor Ademir não há o que se falar, nada. É uma dor muito grande, não só para a Polícia Civil Sergipana, como para toda a sociedade. Bom dia, Barreto, bom dia a todos. A Polícia Civil está de luto. A Segurança Pública está de luto. A sociedade está de luto. É mais um amigo, irmão, que se vai, e eu pergunto até quando. Quantos mais e qual é o próximo? Essa Polícia Civil, enaltecendo também a Polícia Militar, mas é uma polícia abnegada. O efetivo que nós temos na Polícia Civil não é grande, mas é competente. Eu tenho certeza absoluta que os delegados que irão conduzir esse caso, a resposta vai ser imediata. Assim como foi nosso colega Luiz que mataram na delegacia de Itabaiana, assim como foi nosso colega que mataram ali no Conjardim e outros. É uma polícia inlutada, mas não se acovarda. Eu vou mandar um recado a esses bandidos, covardes, moleques e vagabundos. Tem dois caminhos. Ou eles se entregam, ou ele cava o destino dele. Eu gostaria de fazer um apelo à sociedade. Colabore conosco. Vocês são muito importantes. Então, vocês têm a opção, a garantia do anonimato, do Disque Denúncia, o 181. Estamos aguardando. Mais um pai de família assassinado, Baretta, no nosso estado. E até o momento a gente não sabe quem foi. 181. Não esqueça. Jorandia era hoje para Tolerância Zero. É com você, Baretta. Não é? 181, mais um pai, mais um homem, mais uma autoridade, um cidadão. Então, perde a sua vida. Só porque ele pode ter sido. Ninguém até o momento sabe por que o cara fez isso nele. Mas vamos saber. Seja quem foi, se foi pago para fazer, se tem terceira por cima disso e tudo. Nós estamos investigando tudo. Nós vamos chegar nele. Não tenha dúvida. Vamos dar à sociedade como nós fizemos com o matador do cobrador. Você se lembra quando eu disse, não é bom, é melhor se entregar. Eles se entregaram. Se lembra quando eu disse, melhor se entregar. Se entregaram ontem. E eu vou dizer a mesma coisa para eles. Se entregue. Não adianta você correr para o lugar nenhum desse país ou fora desse país que nós lhe pegamos. Não tenha dúvida. Ele viu a besteira que ele fez. Ele não sabe a besteira que ele fez. Não tenha dúvida.